Fala aí galera biker do meu Brasil! Eu sou Mielo Rabelo, atleta de motobike na categoria XCM e técnico em mecânico, especializado em reparo, manutenção e instalação com 22 anos de PDS. Hoje eu vou estar aqui comentando com vocês, fazendo uma avaliação, uma coisa que muitos estão pedindo no meu canal. Sei que o pessoal tem vindo para comentar e tudo, pedindo aí como é que vai sair uma avaliação e tudo do selim da Absolute, modelo Prime, que eu utilizo na minha bicicleta faz um tempo. Fiz até o unboxing dele e tudo, nas minhas primeiras impressões. Agora eu vou estar dizendo o que achei ele depois de longos testes dele, beleza? Desde já galera, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Não esquece, eu sou Mielo Rabelo e esse é o Mundo Motobike, tamo junto! Valeu! Esse é o Mundo Motobike! Vamos lá galera, como vocês podem ver, ele tem um perfil bem anatômico. Um motivo que eu comprei ele na época, foi porque o selim que eu tinha, que era aquele de Spider, que vai estar até aqui na foto, ele machucou muito no pedaço longo. Então acho que ele está comprando esse selim do rádio central dele, que é bem longo e ajuda bastante no alívio, principalmente na parte masculina. A entrada dele tem que ser negativa, como vocês podem estar vendo aqui, entendeu? Essa parte reduzida aqui na frente, né? O que eu acho? Os pontos dele que eu achei positivos, né? Ele é curto, isso ajuda muito, diminui a pressão, principalmente para nós homens, que vocês sabem do que eu estou falando. Então não dá aqui desconforto na parte da velhinha e tudo. O peso dele é bem leve e ele é de uma marca que todo mundo conhece a sua qualidade nos produtos, que é do seu monte, né? Dispensa grandes comentários. Com respeito à espuma, que muita gente diz que é dura. Vamos lá! Eu estava outro dia fazendo um teste, vou até depois ficar pedindo para gravar no canal, foi um teste em off, testando ela, avaliando a bicicleta da Sense. É fã de um amigo meu, né? Achei ela super boa, então seria ainda mais macia. Isso aqui não tem esse rasgo, ele cansa um pouco no longo do pedal. Mas ele tem uma espuma aqui, mais macia. Eu acho que se é absoluto, se me dá uma textura aqui com silicone, não sei qual seria o olfato isso aqui, não sei se espuma ou não. Mas como vocês estão vendo aqui, minha gatinha Jater provou e aprovou o silicone também da Duver Marques. Eu acho que ajudaria bastante. Mas o jeito que está nessa configuração atual, eu estou gostando, estou achando muito bom, está me servindo bem com o que eu esperava, está suprindo legal. E essa é minha avaliação. Então galera, eu não vou me alongar muito e tudo, poder falar de diversos fatores dele, a cor, o design, o arranjo, tudo isso aí que eu acho muito bom. Mas é isso aí galera, vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, então minha avaliação dele é aprovada, beleza? Então vamos lá. Desde já galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário. Você concorda comigo? Não concorda? Deixa aqui embaixo. Você gostou da minha avaliação? Não gostou? Deixa aqui embaixo. Quer uma avaliação de algum item? Também deixa aqui embaixo comigo falando. E outra coisa, não se esquece, eu sou o Ney Rabilo e esse é o Mundo Motobike. Inscreve no canal, deixe seu joinha, no seu comentário e vamos em frente. Estamos juntos galera! Valeu! E aí